A bancada feminina no Congresso Nacional se divide entre a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na semana passada a respeito da concessão de licença-maternidade para a mãe não-gestante em casos de união homoafetiva. Todos os ministros concordaram que a mãe não-gestante tem o direito de tirar a licença. No final de 2023, a bancada feminina também criou um grupo de trabalho para regulamentar a licença-paternidade. Após o debate, foi elaborado um projeto de lei que está pronto para ser votado. O grupo foi criado porque, em dezembro de 2023, os ministros da Corte concordaram em estabelecer o prazo de 18 meses para os parlamentares definirem a regulamentação. Por lei, a licença-maternidade garante quatro meses de trabalho e empresas participantes do programa Empresa Cidadã prorrogaram o período para seis meses.